A formação de um sistema de baixa pressão atmosférica sobre a Argentina e uma mudança na circulação dos ventos vão colaborar para o aumento da instabilidade sobre o Rio Grande do Sul. Alerta para temporais a qualquer hora do dia nas regiões sul, campanha e fronteira oeste. Nas demais regiões, sol com alguma nebulosidade e pancadas de chuva. Em Porto Alegre, calor e sol com algumas nuvens, mínimas de 24 e máximas de 35 graus. Em Bagé, sol e nuvens com chuvas à tarde e também à noite. A temperatura deve variar entre 21 e 29 graus. Em Vacaria, na região nordeste, a previsão é de chuva até amanhã, nos termômetros mínimas de 17 e máximas de 25 graus. Os contratos da Companhia Rio Grandense de Mineração com a empresa que faz o transporte de cinzas da usina de Candiota estão sob investigação da Polícia Civil. Dez mandados de busca e apreensão foram cumpridos hoje, incluindo a sede da CRM em Porto Alegre. A suspeita partiu de relatórios da Controladoria e Auditoria Geral e do Tribunal de Contas do Estado. Foram identificadas supostas irregularidades na contratação, em 2013, da atual prestadora de serviços. Quatro empresas, sendo duas delas com sócios e endereço comuns, são suspeitas de fraude. Desde a inexistência da alegada emergencialidade, até mesmo a existência de algum superfaturamento nos serviços prestados. E se somaram todos esses exercícios financeiros, chegamos a mais ou menos 9 milhões de reais em valores que teriam sido pagos indevidamente. Ou seja, não é o total de valor que foi pago. É apenas, digamos assim, uma diferença que estaria sendo objeto de impugnação por parte de pareceres do Ministério Público de Contas. A direção da CRM diz que não há contratos emergenciais. A licitação de 2013, no entanto, teve o acordo reincendido e um novo edital, três anos depois, revisou a forma de remuneração do serviço. A mesma empresa acabou vencendo a concorrência. Mas o contrato mensal, que era de até 1 milhão e 100 mil reais, reduziu para 600 mil reais. Com os apontamentos do TCE e da CAGE, a atual administração ingressou na justiça para pedir ressarcimento de valores. Independente dessa ação policial, nós já estávamos devidamente engajados no processo de recuperação de eventuais valores que entendemos que são devidos à CRM. Sobre esse novo edital, que gerou um contrato que está em vigor, nós não temos nenhum indicativo de irregularidade. Hoje corre na justiça em Bagé uma ação civil pública contra os gestores do período de 2012 e 2013 por licitação inadequada. Se comprovadas as irregularidades, um processo na justiça pode cobrar tanto de gestores quanto das empresas a devolução de valores aos cofres públicos. Legenda Adriana Zanotto